Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando. Vindo a mais um vídeo desse canal, gente. Hoje vou contar pra vocês aqui, a Eliana, gente, resolveu peitar a Globo após assinar contrato com a emissora, né? Menos de um mês que ela é contratada da emissora carioca e voltou a aparecer na telinha do SBT, tá? Quem pensou que ficou só em junho, né? A última aparição da Eliana na emissora do Silvio Santos se enganou. Ontem, dia 21 de julho, ela deu as caras na telinha do SBT novamente e teve uma atitude meio repudiada pela emissora carioca, tá? E eu vou contar pra vocês todos os detalhes, vai chegando. Deixa aqui o seu joinha, que é muito importante, ajuda demais o nosso canal. Chegou aqui pela primeira vez por causa da Eliana, né? Por causa da Globo, SBT, enfim, se inscreva aqui, que aqui é vídeo todos os dias. Conteúdo de segunda a segunda pela manhã e o nosso ao vivo sempre de segunda a sexta a partir das 2h15 da tarde, tá bom? Todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, que a Eliana finalmente assinou o seu contrato com a Globo, né? Mas ela voltou a aparecer no domingo do SBT, gente, por causa ali do humorista Tiago Barnabé, né? Que interpreta a Narcisa na TV. A apresentadora reapareceu de surpresa na emissora do Homem do Baú durante o programa Domingo Legal, comandado por Celso Portioli para uma homenagem especial, tá, gente? E aí, viu o que falar essa homenagem aí da Eliana. Isso porque o comediante, né, que interpreta ali a Narcisa, completou 40 anos e ganhou homenagens no palco do Domingo Legal, entre elas, Eliana. Claro que eu não poderia faltar, estou deixando aqui todo o meu carinho e meu amor para a Narcisa e, acima de tudo, para o Tiago Barnabé, um profissional exemplar, um artista, um amigo. Essa homenagem e esse carinho é mais do que merecido. Eu tenho certeza de que você vai ser bem cuidado pelo Celso e pelo Domingo Legal. Você vai brilhar aonde você quiser. Um beijo, meu amigo, fica com Deus. Feliz aniversário e muita saúde, disse a Eliana. Além disso, nas redes sociais, a própria Eliana também demonstrou carinho publicando uma montagem de fotos com o Tiago e falou também sobre o aniversário do amigo. Desde a saída da Eliana, né, o Domingo Legal do Celso Portioli, gente, passou a receber investimentos e quadros oriundos da atração dominical que a loira comandou no canal de Silvio Santos, né? O Tiago Barnabé, a Narcisa, voltou para o programa, né? Aliás, não só para participações especiais no palco, o artista também terá um quadro próprio, né? Então ele foi reaproveitado ali, assim como outros quadros do extinto programa Eliana, que agora vai fazer parte do Domingo Legal, né? Vamos ver esse momento que marcou, deixou ali os internautas ontem eufóricos. E se é foco na notícia, Dieguinho traz aqui para o foco da sua opinião. Vamos assistir. Também que vai... Foi muito bacana, né? Teve a esposa do Tiago Barnabé, o filhinho dele ali também, né? Então, assim, foi um programa que não podia, né? Essa homenagem faltar realmente à Eliana, né? Eu entendo que a Eliana topou, gente, fazer peitar a Globo, digamos assim, por causa do Tiago Barnabé, né? Que ela tem ali uma amizade, né? De muito carinho mesmo, muito afeto com ele e também respeito ao Celso Fortioli, tá? Que os dois também são amigos. Então, assim, foi uma homenagem justa. Agora, Diego, por que você fala que a Eliana peita a Globo, né? Porque, gente, quando a Eliana assinou o contrato com a Globo, a Globo quer que ela tire essa imagem que ela é ex-contratada ali do SBT, quer que ela descanse um pouco a imagem, passa a ser associada a uma apresentadora da Globo, né, gente? Só que isso é difícil. Então, assim, a gente tá vendo ali que a Globo tá tentando fazer com que a Eliana saia de vez do Teleton, ou seja, fica ali agora como embaixadora do Criança Esperança. Então, tem várias notícias nesse sentido, fazendo com que a imagem da loira, né, passe a ser só vinculada à TV Globo, tá bom? Então, e outro ponto de vista, não é só isso, não, né, que a emissora quer ali, que a Eliana, né, todo mundo esqueça que ela teve ali uma trajetória no SBT, mas isso é difícil, né? Mas é isso que a Globo quer de fato. Agora, outra situação importante que a emissora ali, ela repudia, é liberar os seus artistas contratados pra fazerem homenagens ali pra outras pessoas de outras emissoras, né, gente? Isso aí a Globo, ela não faz, né, a gente sabe que certamente ali a Globo só deixa os seus contratados homenagearem pessoas ali da própria emissora. Então, você não vê ali um Luciano Huck aparecendo ali na concorrência, uma Ana Maria Braga aparecendo na concorrência, né? Então, a Globo, ela tem essa cautela, ela repudia, tá? E vocês viram que a Eliana realmente, ela chegou com tudo ali nesse contrato da Globo bem amarrado, pra ela ter tal liberdade de fazer o que ela bem entende, tá? Pelo visto, a Globo vai ter um trabalhinho ali com a Eliana, porque ela tá mesmo assim livre, ela vai fazer o que ela quer. Tá confirmada no Teleton, apareceu no domingo ali, realmente, do Céus Portioli, em vídeo, gravando um depoimento, gente. Então, assim, né, o contrato, a Eliana amarrou muito bem, né? Mas coloca aqui a sua opinião. Você acha que a Eliana tá certa? Então, ela não tem que respeitar agora, ela é uma global. Então, quanto mais ela ficar ali aparecendo no SBT, ela ficar indo no Teleton, vai ser difícil tirar a imagem dela de uma ex-SBT. Bom, não, a Eliana tá certa, né? Tem que fazer o que tá na telha mesmo, o contrato dela deve estar muito redondinho. Coloca aqui qual é a sua opinião. E a gente tem um encontro marcado a partir das 2h15 e eu conto com você, tá bom? Mega beijo e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau!